Fala, rapaziada, até o Santana. Então, vamos lá, vamos falar sobre como calcular o seu processo de importação e exportação da China, que é um tópico bem interessante, que eu gosto de falar bastante, porque, cara, envolve bastante essa questão financeira e você tem que saber calcular de forma correta e objetiva, né? Então, tem que levar em consideração diversos fatores aí, que é super importante quando você faz essa parte de custos e análise do seu processo de importação. O mais importante é saber qual que é o valor da mercadoria que você está comprando. Você está comprando uma mercadoria da China, você tem que saber qual que é o valor dela e quanto que ela vai chegar para você aí. Então, beleza, digamos que você está comprando um óculos. O óculos custa 10 dólares, certo? Então, você sabe que o custo da sua mercadoria é de 10 dólares e esse é o valor dela. Então, também tem que saber um fator bem importante, é da onde que vem esse produto. Ele vem da China? Ele vem da Alemanha? Ele vem dos Estados Unidos? Ele vem de qual país? Isso também é super importante para você estar levando em consideração, porque existem alguns produtos que existem em dumping para países. Dumping nada mais é do que você não pode importar aquele produto porque você vai pagar mais taxa. Então, tem que saber também a origem e qual que é o destino, né? Então, esse produto está vindo da China com destino para o Brasil. Isso é super importante. E aí, você começa a levantar as taxas alfandegárias. Você vai no site da Receita Federal e você vai buscar todos os impostos que você precisa pagar. Tem números e cada produto segue um padrão de imposto diferente. Então, não adianta eu vir aqui e falar, não, o óculos você vai pagar 30%, o mouse você vai pagar 40%. Então, cara, eu não posso chegar aqui e falar no vídeo e falar para vocês que cada um é um produto. Você tem que fazer esse cálculo para saber realmente quanto é que vai sair essas taxas de importação. Imposto de importação, imposto de produto industrializado, PIS, COFINS, todos esses cálculos aí você vai ter que colocar na planilha e vai ter que levantar. Mas se você entrar no site da Receita Federal, você vai identificar todos os custos que estão ali e você vai colocar. Para importar da China, você também tem que pagar todo o imposto de importação e tudo mais. E todo esse imposto de importação, ele varia de acordo com a categoria do produto, como eu falei para vocês. Então, pode chegar até 35% no imposto de importação, fora os outros impostos que eu acabei comentando. Então, cara, além disso, há também taxas como o ICMS, que é um imposto aí que varia de Estado para Estado, que também pode acumular no seu valor total da sua mercadoria. Também tem o frete, também tem o seguro. Isso varia do tamanho. Eu não posso dizer, não, você vai pagar do frete desse produto 200 dólares, 300 dólares. Mas, cara, eu posso te falar que um container sai hoje em dia de 2 a 5 mil dólares, um container fechado com todos os produtos dentro. Tudo vai depender de quanto CBM que tem o seu, sua mercadoria, né? Mas o mais fácil e a maneira mais prática de calcular é você pegar o produto, o custo dele hoje na China e multiplicar por 2. Se você paga 10 dólares na China, ele vai chegar para você por 20 dólares. Então, você tem que saber exatamente que 10 não é só 10, ele vai custar 20, com todos os custos fixos e variáveis que vão ter no seu processo de importação. Como eu comentei, valor, seguro, frete, ICMS, imposto de importação, tudo que você tem. Então, pega um produto que vai 10 dólares na China e vai chegar para você a 20 dólares, no mínimo. Pode ser que seja um pouquinho mais, mas coloca 20 dólares. Então, você sabe que 20 dólares vezes 5, beleza, vou chegar com esse produto aqui a tanto. Então, isso é super importante você estar fazendo. E outro processo que você tem que saber, como eu falei, importação e exportação, você tem que fazer o processo de exportação. Ou seja, também na parte de exportação, eu preciso pagar os impostos sobre circulação de mercadoria como ICMS, IPI e tudo mais. E além disso, lá na China, eles vão ter que pagar os impostos. Então, na exportação, é um pouco mais simples que você só tem que pagar o ICMS, o IPI e emitir a nota para vender para o chinês. Já o chinês lá na China, quando recebe essa mercadoria, ele vai ser responsável para pagar todos os impostos de acordo com a lei local. Cada país segue uma lei diferente. Então, se eu falar, não, vou fazer a parte de exportação para Portugal, é uma situação. Para o Moçambique é outra, para o Brasil é outra. Então, eu estou falando mais para o Brasil, que é a grande maioria do pessoal que assiste o nosso canal aí. Então, para facilitar todos esses custos, todos esses translados aí, é super importante você sempre estar planejando eles ou ter alguma ferramenta online para você poder calcular todos esses custos aí, como uma calculadora de imposto que tem na internet. Você pode botar no Google calculadora de impostos de importação e vai ter várias. Até no site da própria Receita Federal tem uma básica que você pode estar olhando para você ter uma ideia de quantos que o produto vai. Mas, no final das contas, o produto só vai saber 100% quando você sair do banco e você pagar todos os impostos que, provavelmente, o despachante aduaneiro vai solicitar para você. Então, procurem essas planilhas. A gente já fez, tem até no nosso site. Vocês podem acessar destinochina.com. Lá tem uma planilha que eu já fiz e que eu coloco todos os custos certinho para saber realmente quando é que vai chegar a mercadoria. Mas isso vai depender de situação por situação. Existem inúmeros fatores que podem influenciar nessa parte de cálculos de custos e precificação de preços de importação. Mas é importante também contar com a ajuda de despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro é um profissional que ajuda para você fazer todo esse processo de cálculo que você provavelmente não sabe. Às vezes, você pode estar fazendo errado. O despachante aduaneiro nada mais é do que o contador que a gente tem para a gente pegar a nossa empresa e colocar ela e fazer todos os cálculos. A gente pode fazer também. Mas, cara, o tempo disso, a operação disso é gigante. Também, despachante aduaneiro tem uma licença onde eles precisam para fazer toda parte. Mas se você for capaz, se quiser tirar da sua licença e virar um despachante aduaneiro, você pode. Mas eu acho que é bom mais você focar nos seus negócios e deixar esse terceiro serviço terceirizado por terceiros. Então, o despachante aduaneiro vai cuidar de toda a elaboração de documentação, do processo da liberação da mercadoria. Na alfândega, ele vai ser o seu responsável da sua empresa, vai chegar lá e vai liberar essa mercadoria. E a partir daí, ele vai falar, não, aqui é a mercadoria do TEL, eu vou tirar ela, está tudo certinho e vou apresentar. Então, cara, resumindo tudo isso, calcular o imposto de importação e exportação da China pode ser um processo muito complexo, burocrático e difícil. Mas se você contratar profissionais qualificados, eles podem fazer isso para você. E se você quer calcular para ter uma noção de uma margem de custo, você pega o produto e você multiplica por dois. E a partir daí, você vai ter um resultado de quantos que vai sair esse produto quando ele chegar para você aí no Brasil. Mas, então, é isso. Espero que tenham gostado das dicas. É um processo complexo, mas é fundamental para garantir que o seu processo de importação seja feito de forma correta, legal e sigam todas as regras básicas no processo de importação. E o mais importante de tudo é que ele seja rentável. Não adianta ninguém comprar um produto hoje da China mais caro do que ele é no mercado nacional, porque você vai ter perca aí e ninguém está trabalhando hoje em dia para perder dinheiro. Porque o pessoal quer ganhar dinheiro, então tem que ser tudo calculado, tudo certinho. Não precisa fazer isso inúmeras vezes se o seu processo não é a decisão de estar comprando de imediato, você quer comprar depois. Você pode fazer, ter uma noção básica, porque a partir daí você faz a parte de definição. Depois que você definiu, você diz, não, esse é o objetivo, eu quero comprar esse produto. Aí você começa a planelhar tudo e realmente ver quantos vão sair todos os custos num processo aí de importação e exportação. Beleza? Espero que tenham gostado. Fui um vídeo longo aí, objetivo. Passei todas as informações que eu pude estar passando para vocês aí. Se puderem assinar no canal, se inscreve se eu pedir o mínimo que eu faço para vocês para eu continuar criando esses vídeos e criando conteúdo para vocês aí. Valeu, espero que tenham gostado desse tipo de conteúdo. Um abraço, até mais e fui.